Bom, na data de hoje, a equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se na BR-116, próximo ali ao trevo de acesso ao bairro do Dornelas, realizando fiscalização e patrulhamento. Em dado momento, foi percebido um motorista, numa Santa Fé Prata, realizar uma manobra brusca e voltando em direção à cidade, em direção ao bairro. A equipe desconfiou da atitude do motorista e iniciou acompanhamento tático ao veículo. O mesmo foi abordado próximo ao supermercado Pereirão, no bairro do Dornelas. Diante do nervosismo de informações encontradas do motorista, levantou suspeito por parte da equipe. O mesmo foi trazido aqui para a unidade da Polícia Rodoviária em Muriaé, para uma fiscalização mais detalhada. No que foi encontrado no veículo, um fundo falso. Nesse fundo falso, foram encontrados 71 barras de substância análoga à maconha e 3 barras de substância análoga à cocaína. A ocorrência encontra-se em andamento no presente momento e será encaminhada e posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia Civil.